A política como experimentação, um pouco até o que o corpo, usando livremente uma ideia do Rousseau, a política existe quando tem explosão, senão a coisa mais cotidiana seria a polícia, como ele fala. Então, algo aconteceu ali, tem um deslocamento, e que vai trazer também essa questão do tesouro perdido, a tradição revolucionária, tem que ser uns conselhos, como que seria uma forma de gestão do cotidiano, porque isso está, o maio de Paris, da França, o maio de Paris, ele está muito ligado também aos comitês de bairro criados, associações, ou a questões locais ali, por exemplo, em Saint-Nazaire, no oeste francês, Perdinand, onde vai ter uma ocupação da fábrica, e eles vão durante pelo menos mais de dez dias não formular nenhuma reivindicação, porque não era disso que se tratava, era realmente tentar experimentar uma outra vida, e tem uma aliança com os camponeses, e é hoje um dos cantos mais interessantes de experimentação política hoje, que é a chamada ZAD, de Notre-Dame-de-Landre, que não vai ser construído um aeroporto lá, e que estão lá, então, tem lá algumas centenas de pessoas, 100, 200 pessoas, que vivem, então, ao mesmo tempo, criando ovelha, cabra, plantando e fazendo pão, e tentando fazer a revolução ao mesmo tempo. Tchau.